Pera, pera, não, vou ser melhor. Vou tapar a respiração dela, vou matar essa filha da puta. Não, por favor, não, eu estou morrendo, sufocada. Oh, 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 oh. O que você tá tentando fazer com essa seta? Pô, passa, eu quero meu peito, caramba. Não, pera a alça, gente, vai, eu tô enxerindo. Não, 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 não. Isso tá muito errado, isso tá muito errado. Nossa, você vai ficar com uma diva, como você é gostoso. Obrigado. Que? Não, não vai responder isso, não. Mano, essa live vai ficar com mais de 30 horas. Gente, eu vou pedir uma coisa, vai logo, caralho. Vem, 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 tapa, escumagem. Eita, porra, sabia que era trap? Vem, sai meu colinho, pescomagem, assim você pode, tu... Abri espaço nas suas pés. Vem, tapa, pescomagem, abri meu... Oh, minha tia, hein, você está aí, senhor. Calma, saco. Só tinha, calma. Bonita. Olha que caras de depressão, velho. Ah, tô com depressão. Ah, não, pera aí, Yuri, calma. Posso falar? Pode. Pera, tipo, eu era uma trilheira. Fala, Crose. Vai lá, Crose, consegue. Vai lá, Crose, confia em Crose. Vai logo, Crose. Vai, Crose, caralho. É só imaginar. Porra. Vai, Crose. Leia os seus pensamentos, Crose. Oh, fala. Então, que tal eu trazer um chá também? Mano logo, Crose. As garotas... Eu cliquei sem querer. As garotas... Caralho. Não, pera. Eu buguei. Eu ia ler. As garotas algumas juntaram. E olha que... Calma, deixa eu salvar aqui, velho. Pra caso dê merda, eu já mato o Crose. As garotas juntaram algumas mesas de sala de aula para formar uma mesa. Como Juninho havia mencionado, a mesa foi ampliada para que houvesse espaço para a bunda do Yuki. E um espaço... E um espaço. Quem é Natsuki? É Bonnie. Isso. Bonnie e Crose caminham até o da sala. Bonnie se ajoelha e começa levemente a... Não, pera. Ainda me sentindo. Ainda me sentindo estranho, me sento ao lado de Juninho. Em cima dele. Opa! Opa! A gente me sentindo? Tem. Asuki é o Yuri, não é? Asuki é o Yuri, não é? Asuki é o Yuri, não é? Bonnie. Saúde. Bonnie e Marcia. Nossa, eu gosto do USP. Calma, deixa eu comer primeiro. Caralho. Eu não tinha ideia que você era tão boa com confeitaria. É porque ela não... É porque ela não... Rianinho, pega um primeiro. Depois... Yuki. Merde irrelevante. Yuki. E logo depois... Caralho, que assunto interessante. Que tão bom! Bonnie está em silêncio. E aí? 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 E aí?